Salve galera, Muntum tá fazendo aí uma campanha de incentivo aos criadores de conteúdo, tá bom? Então aí na descrição vai ter o link aí de download do próprio Mobile Legends, tá? Caso você tenha aí algum parente que não joga, algum amigo ou etc, e ele baixar o jogo e criar uma conta com o meu link, eu acabo ganhando ali uma comissãozinha, tá? Então caso você queira me ajudar essa campanha aí, vai até dezembro, tá? Eu agradeço de coração, cara, eu vou deixar o link aqui na descrição, então usa esse link pra baixar o jogo e criar uma conta que assim você vai me ajudar demais, tá? Então é isso, continue aí pro vídeo. Não só tá meta como tá meta ban. O Raya não faz os primeiros buffs rápidos. Cala a avó que pega o dinheiro. Ninguém sabe mandou um real para qual personagem você daria uma... O Armon me lembra de novo, hein? Pro Nathan. Pro Aulus. Salve, Rick, como você também é o nobre. Salve, Gabriel. Salve, Gabriel. A celebração começa ao ano inteiro. Nossa, que ultimate, hein? O Raya nem viu o que aconteceu. Meu time jogou muito bem invadindo... Invadindo o Raya ali naquela hora, mano. Sem meme. Só eu posso controlar a onda. Buste! É preciso ser um pra reconhecer um. A redenção está na mini-espada. A redenção está na mini-espada. Esse é apenas o começo de uma grande celebração. Nossa, eu estou level 6. O Raya está level 3 ainda, mano. Metaliza as mulheres mais lindas no jogo são... Benedetta, Esmeralda e Kagura Pra mim é Esmeralda Aí vem a Benedetta Pior que a terceira é foda Tem muita heroína legal no EBL Tem muita heroína bonita De terceira eu vou colocar o Lancelot De terceira menina mais bonita do jogo Tô zoando, para com esse cara Porra, meia manjado desse Caralho, a Carrie morreu pra esse raio Nossa Pai é bom, hein Pai é bom, pai é bom Galera, passando nesse vídeo aqui Pra pedir pra você deixar o seu like Se inscrever e comenta qualquer coisa Aqui embaixo também Assim você ajuda nas estatísticas do canal, beleza? Passa também na Smile O link tá na descrição E é claro Lá é muito, mas muito mais barato do que no jogo O patrocínio da Smile é muito importante Vale a pena pra você Vale a pena pra mim Então salve meu link aí na descrição Também vão ter outros links aí Da Amazon, tá? Tem o link da loja principal Qualquer produto que você comprar Por esse link eu ganho comissão Caso você queira um produto específico também Me chama no Insta Que eu gero o link pra você Você não paga nada mais por isso E você me ajuda financeiramente, tá? Tem outras coisas também Como criação de Amazon Prime Que eu ganho uma comissãozinha Então se você puder Usa os links na descrição Beleza? Então continua com o vídeo aí A Lunox Não, acho que eu vou pôr a Selena mesmo Nossa, a Selena é absurda Mano, pior que não Pra mim a terceira é a Edith Nossa, a Edith é Mano, ela é perfeita A Edith é perfeita Meu rank definitivamente é Esmeralda BDD ter Edith Nossa, a Edith é linda demais Tá analisando o conto? Tá, ué Só fazer o Pix Pô, mesmo matando a... Bom, essa vagabunda ainda cresce, né, mano? É impressionante Nossa, não vale a pena essa aqui, ó Eu já fiz top 10 do... Já fiz top 10 não, né Eu já fiz uma tire list dos heróis mais bonitos do Bangas Usa o caps look não, Ritmos Porra, não sou surdo não, meu nome Esse é apenas o começo de uma grande celebração Aliado eliminado Aliado eliminado Uma grande celebração A DOLF A DOLF A DOLF Opa, a DOLF A DOLF A DOLF A DOLF Mocê A DOLF A DOLF A DOLF A DOLF Esmeralda tá deixando a lane dela, cara Tá trolando Tá bom, meu amor Quem tá à beira da morte, não terminou uma soca Aliado, não eliminado Eu te interromio O aliado, abasteu a batalha Se não houver outro jeito, parei do meu Porra, foi por pouco, hein Porra, morri pra torre, véi 3k de dano na torre Poxa, nem fazer um divezinho arriscado mais E aí, rainizada Como é que tu tá, meu nobre Bom demais Exclamação piques, ô Tatakai Tu manda o piques Tu manda 3 reais com o ID Eu analiso tua conta, meu nobre Tá bom Cara, eu não sei qual que é o problema desse raio É sem zoeira, mano Que isso, Lucas Me assediando ao vivo Porra, quase que eu morro pra ela A unha já tá difícil de bater, véi E aí E aí E aí Oh, na moral, mano Acabei com o jogo do Raya Tô acabando com o jogo dos caras Oh, que PT de BND tem Existem apenas duas direcionais Seguir adiante ou a errada Conversa com a minha espada Ganhou Essa PT vai virar vídeo? Essa vai É lá no Youtube, gatinha Nossa, coitado do Raya, mano Nossa, foi invadido, peguei o primeiro buff, peguei o head e acabou o jogo, mano Esse estilo de jogo de invade, ele é muito forte Mas a chance de dar errada é insana Mas quando dá certo, fica muito divertido o jogo Nossa, quando em vez de dar certo, mano, o jogo fica bem legal Na moral, é muito engraçado Tá procurando uma forma de comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E é claro, me seguir em todas as redes sociais Todos os links estão na descrição E é claro, me seguir em todas as redes sociais